Estou aqui no calabouço do terror, não vou mostrar aqui primeiro, mas eu quero mostrar aqui. Começa aqui, está muito escuro, não sei se vai pegar. Boris Karloff, Vincent Price, Taylor, Christopher Lee, Lovira. Não sei se aqui as frutasias são as originais. Aqui é para ser do Halloween 4. O Halloween 4 retorno da Corneia. Não sei se são as frutasias de mais. Aqui está com cara de ser qualquer coisa. E aí E aí E aí E aí Alquim body Acredito que seja a roupa do Rick também Um Fred aqui O bruxo de Blair Agora aqui que é a parte que eu queria chegar Eu queria voltar aqui Que é o corredor do Hannibal Lecter Isso ficou muito legal Tu entra aqui na A cela Meu Deus Solitário Tu vai passando nas celas aqui A ambientação fica legal E daí tu vem aqui E tem a cadeirinha pra tu sentar E fala ali com o Hannibal Lecter Isso que tá legal aqui Tchau 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 Tchau